Eu vou ensinar um jeito diferente de comer brócolis. Gente, fica maravilhoso de cona, hein? Então, cortei mais ou menos assim. Coloquei um tiquinho de água, tá? E cozinhei. Super simples, né, gente? Coloquei aqui num processador. Pode ser liquidificador? Pode ser liquidificador também, tá? Batei. Atrapalhei. Atrapalhei. Tá vendo? Rapidinho. Ele fica super bem cozido. Agora eu vou colocar meia xícara, mais ou menos, de queijo parmesão ralado. Vou dar uma temperadinha aqui com azeite, que sempre cai bem, né? Um pouco de pimenta do reino. Vou colocar um pouquinho de sal. Não vou colocar tudo, não, porque o queijo é bem salgado, tá? Depois eu provo. Vou colocar fubá, tá? Fubazinho, que dá um gosto super gostoso. Aqui eu tô colocando uma colherjona de sopa de requeijão cremoso, tá? Vou ligar. Pronto. Transferir para uma tigela. Aí, o que a gente vai ver? Vai ver se ele já tá na textura de modelar. Parece que tá perfeito, né, Diego? Aham. Se não tiver chegado nessa textura ainda de modelar, você coloca um pouco mais de fubá. Eu acho que eu vou colocar mais um tiquinho de fubá só pra garantir que ele não vai quebrar na hora que eu for modelar ele, tá? Então, só mais um pouquinho. Também outra coisa que dá liga aqui é o requeijão, tá? Então, vocês também podem adicionar o requeijão, se sentir que não tá dando muita liga. Então, tenho aqui o meu bolinho. E eu vou ensinar vocês a fazer de vários jeitos, tá? A gente pode fazer o tradicional, que é só ele assim mesmo, ó. Vem. Ou você pode modelar nesse formato assim, ó. Como se fosse um croquetezinho. E aqui, ó. Eu vou fazer um caprichadão. Esse daqui é dia de festa. Vou rechear com queijo. E a gente recheia. Qual que vocês preferem? Conta aí. Agora, eu vou dar uma empanada no fubá, tá? E aí você tem também algumas opções aqui. Primeira opção, fritar. Segunda opção, levar ao forno. 180 graus. E a opção que eu vou fazer aqui com vocês, vou até tirar a luva, tá? Que tá muito suja agora. É, eu vou levar pra airfryer. 180 graus por 10 minutinhos. Mas eu já trouxe pronta, é claro. Sério. Olha isso. Ó, vem cá, gente. Ui, nossa. Nossa. Ó, deixaram até um molhinho aqui, né? Ê, produção. Valeu, hein? Delícia. Uau. Espero que vocês tenham gostado, galera. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.